Chegou o dia, se piscar você perde, duas grandes equipes, quero ver! Só um time leva, qual será? Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, é hora de curtir um bom futebol! Aqui é o Guga Vilani, vou narrar tudo pra você, como sempre ao meu lado o craque comentarista e amigo Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela! Tô esperando um grande jogo aqui, Caio! Vilani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes tem qualidade pra fazer um bom jogo! Arriscou direto! Defendeu! Recebe na área, quero ver! Não passa na zaga! Marcação alta, forte, em cima da saída de bola! Desarmado no lance! Marcação alta, forte, em cima da saída de bola! Hum, passe errado! Lateral marcado! Marcação alta, forte, em cima da saída de bola! Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque! Palmas pra ele, interceptou bem o passe! Chegou bem pra fazer o corte, ligado no jogo! Boa bola enfiada! Recuperação precisa da zaga! Vem com a bola no pé! E eles perdem a bola no meio do caminho! Corta a defesa! Boa leitura do lance! Boa leitura do lance! Interceptado o passe! Acabando com um ataque! Barra de agitar! Abra de agitar! Boa leitura do lance! Boqueira eu! Como você! Joga com a sacia! Assim vamos descer! Aposta da bola muda de dono! E o árbitro aponta. Escanteio. O jogo está empatado. Olha a chance aí. Sai o cruzamento. Vem para a área. Defesa. Aça na cabeçada. O Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Se fizer, assumiu o jogo. Gol! Placar aberto. Merecido. Gol de quem domina o jogo, Caio. Perfeito. O gol já estava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Olha o replay. Pintou a chance. Bateu para o gol sem pensar de muito perto. Estava no lugar certo, na hora certa. Aí é caixa. E quem gostou demais foi o técnico, Guga. Com o gol de vantagem, a vitória fica bem mais perto agora. Olha a festa dele. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Recupera a bola na área. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Foi um bom primeiro tempo. Eu, pelo menos, gostei dessa figura. E você, Caioba? Não tem como não elogiar, né? Meteu aquele gol no finzinho do primeiro tempo, que deixou o time à frente no placar. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. E vamos ver. Segue conduzindo no ataque. Na bola, na moral, sem fazer o pênalti. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Olha a conclusão. Gol! Eles empatam o jogo. Parecia tudo tranquilo. Agora pode pegar fogo no jogo, Caio. O time aproveitou a oportunidade que apareceu. Vão crescer na partida. Um a um no placar, jogo aberto. Tava de olho, deu o bote para fazer o corte. Tenta proteger disputa firme. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Vai conduzindo, descendo para o ataque. E o árbitro aponta, a bola sai na linha de fundo, escanteio. Jogo empatado. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. a bola sai na linha de fundo. Ele protege. Vai levando. Para fazer, para desempatar. Salva o goleiro. Pertinho, pertinho, o Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Vilani. Bem, recupera sem pênalti. Vai só na bola. Vai em direção ao gol. Vai protegendo a bola. Boa recuperação para animar a torcida, Vilani. O torcedor sente que dá para desempatar nesses minutos finais. E empurra o time. Bola metida. Olha só, nas costas da zaga. Ela sai, desviada. É escanteio. Bateu por cima na área. Manda a bola para longe. Ótimo. Desarme. Interrompe o ataque. 43. Segundo tempo. Soares. Eles precisam do gol. Descem para o ataque para tentar a vitória no final. Manda a bola para trás. Apita o árbitro. Final do segundo tempo. Tudo igual no placar. É esconde que tenha visto. Tenta. 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 Tenta.